Meu nome é Alexandre Krakowski, eu sou o CFA Charter Holder, mas antes do CFA eu me formei em Engenharia Civil pela UFSCar, fiz um Micro Master em Supply Team pela MIT e um mestrado em Administração de Empresas pela FGV. Eu comecei na Engenharia Civil e logo fui para a área financeira. Eu passei por uma grande empresa do setor de oil and gas, industrial e varejo, na área de relações com investidores e depois na tesouraria, passando por um post-murde acquisition, no varejo farmacêutico, por diversas áreas, incluindo supply chain, pricing e depois eu voltei na holding na área de fusões e aquisições do grupo. Em fusões e aquisições eu participei de diversos projetos de compra e vendas de empresas, até que eu migrei para uma nova empresa como o Head de fusões e aquisições no setor automotivo e industrial. As matérias que eu estou mais envolvidos são fusões e aquisições, finanças corporativas, investimentos alternativos, modelagem financeira e valuation. Quer ter aula comigo? A gente se encontra aqui na FK, que o seu crescimento é o nosso sucesso.